Se você clicou nesse vídeo, significa que você é uma pessoa preguiçosa. E tá tudo bem, porque eu também sou. Então nesse vídeo eu vou te ensinar como pegar 35 itens grátis para preguiçosos aqui no Roblox. E a palavra do dia é maçã. Todo mundo que comentar, eu vou estar dando um coraçãozinho. O jogo se chama Derrote os Enganadores, deste mapa daqui. Pessoal, tudo que a gente tem que fazer é encontrar 10 NPCs. No caso, seria, se eu não me engano, 5 ou 6 NPCs e 5 plaquinhas. Eu vou mostrar todas as localizações. Então vamos começar, pessoal. A primeira pessoinha já vai estar bem aqui do lado, do ladinho do spa onde a gente nasce. Você vai ver que ela vai estar com esse negócio amarelo na cabeça. Tudo que você vai fazer é clicar e colocar em não confiável. E agora a gente vai para o próximo. O próximo já vai ficar bem destiladinho daqui, que seria essa placa. Vamos clicar aqui e vamos colocar em não confiável. Vamos então agora para o próximo. A gente pode cortar aqui pelo spa onde a gente nasceu. E vamos vir aqui agora para a próxima pessoinha, que tá bem aqui do lado. Vamos vir aqui falar com ela também. Vamos clicar aqui e colocar em não confiável. Agora, pessoal, a gente vai vir para cá. E vamos estar vindo nessa plaquinha aqui, que fica bem escondidinha atrás do prédio. Vamos clicar nela e colocar em não confiável. Agora, pessoal, a gente vai vir nesse prédio daqui e vamos estar subindo essa escadaria. Subindo aqui e subindo deste lado. Aqui a gente vai conseguir ver o próximo, a pessoa ir também em cima. Agora, vamos estar descendo e vamos vir em direção para essa outra parte do mapa. E aqui a gente vai encontrar o resto das placas que a gente precisa. Vamos começar então por esse homem que fica aqui no cantinho. Vamos vir falar com ele e colocar em não confiável. Vamos atravessar agora aqui e pode ser por aqui mesmo, tá? E você vai vir aqui nesta plaquinha daqui e colocar em não confiável. E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você ir na descrição do vídeo e clicar nesse link. Ao total, já encontramos seis placas. E agora a gente está já indo, na verdade, para a sétima. Colocando em não confiável, vamos agora pegar as últimas. As últimas estão meio escondidinhas. Essa aqui nem tanto. Mas a última seria essa daqui que fica bem escondidinha aqui atrás. Essa é a mais difícil que tem, pessoal. E agora vamos para as próximas. No caso, seria essa daqui. Vamos pegar. Essa aqui já é a número nove. E, pessoal, sem querer, eu acabei não clicando nessa daqui, olha. Mas essa daqui fica no prédiozinho, tá? Bem do ladinho da outra. E pronto, a gente já pegou. Foi muito fácil, não é mesmo? E esse daqui é o item que você ganha dentro do mapa. O jogo é a loja da NFL, esse mapa daqui. Tudo que você tem que fazer nesse mapa, pessoal, é estar entrando dentro dele e esperar alguns segundinhos para você estar ganhando aqui o emblema. Assim que você ganhar o emblema, significa que você ganha o item grátis. O que eu recomendo é que vocês fiquem dando uma dadinha, tá? Como se você fosse entrar aqui na loja para ver e tal. Que aí você vai conseguir o bandage. Tem algumas pessoas que conseguem o bandage mais rápido e outras que demoram mais alguns segundos. Por exemplo, o meu demorou um pouquinho mais. Mas tem gente que só de entrar no mapa, assim, correndo desaparece. E esse daqui é o item que você ganha no mapa, pessoal. O jogo se chama Ato. Esse mapa daqui. Então, pessoal, clicando na estrelinha dentro deste mapa, a gente consegue conferir os itens. No caso, você pode ganhar esses três itens ou até mesmo esse skin, pessoal. Que é muito top. E para pegar é muito simples. Tudo que você tem que fazer é pegar uma quantidade de robozinhos. Para pegar esses são 10 robozinhos, esse 20, esse 40 e esse 50. E é super simples. Os robozinhos vão ficar espalhados pelo mapa. Como, por exemplo, esse robozinho daqui. É só você chegar perto que você já coleta ele. E olhem aqui, olha. Eu coletei o meu primeiro robozinho. E aí, pessoal, você vai fazendo isso durante todo este mapa. O mapa é bem grande. Tem alguns parkourzinhos e tudo mais. Óbvio que tem algumas partes que tem ali uma pegadinha. Então, você pode cair, como eu acabei de fazer. E aí, você precisa coletar a quantidade de robozinhos necessário para pegar o item que você quiser. Então, pessoal, bora lá pegar a quantidade de robozinho necessário para estar pegando um dos itens. Para a gente ver como é que coleta. Pessoal, já peguei o total de 10 que é necessário para pegar o primeiro item. Então, vamos clicar na estrelinha. E olhem só, peguei 10. Mas aí, você pega a quantidade que você quiser. E você pode pegar também todos os itens se você quiser, tá bom? E para estar pegando ele, é só você clicar aqui no item que você quer e clicar nesse botão amarelo. Vai ser ar, tá bom? Então, se você quiser pegar esse daqui, você precisa pegar mais 20. E assim por diante. Olhem só o nosso emblema. E bora lá conferir o item. E olhem só que da hora esse item nas costas. Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então, você tem que conhecer a Yosine. Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema no conforto da sua casa. A Yosine é o melhor aplicativo de filmes e séries. E o melhor de tudo é que tem vários canais 100% gratuitos para você assistir. O que você está esperando? Deixe esses apps pagos de lá. E vai para Yosine. O link vai estar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. O jogo se chama Roblox Creator Challenge. E é este mapa daqui. Então, pessoal. Dentro desse mapa, tudo que você vai fazer, vem aqui na parte dos prêmios. Clicar para estar interagindo. E aqui, pessoal. A gente precisa estar realizando essas 6 tarefinhas diferentes. São várias perguntinhas onde você vai ter que ficar aqui respondendo. E você tem que acertar ali umas 3 ou 4 dessas respostas. No caso, eu tive a sorte de acertar todas de uma vez, tá? E já ganhei meu primeiro emblema. E cada um desses daqui, você vai estar ganhando item grátis diferentes. Ou seja, nesse mapa, você vai conseguir. Pessoal, está ganhando 6 itens grátis, tá bom? Sim, 6 acessórios de graça. E é só responder as perguntas, tá? Eu não sei nenhuma resposta. Então, eu recomendo que você saia aqui clicando no modo Vamos Tentar. E aí, você vai estar ganhando. Olha, gente. Eu já ia falar para acelerar o vídeo, mas já ganhei o próximo. Então, vamos já para a terceira, pessoal. Vamos lá e acelera o vídeo. Peguei mais um item. Olha só que fofinho esse cachorro. E agora, a gente vai começar a realizar as tarefas deste lado daqui. Pegamos mais um item, pessoal. Vamos agora para o próximo item. Já estamos indo para o item número 5. Enquanto eu estou fazendo aqui o desafio, pessoal, já deixe seu like e se inscreva no canal. Estamos rumo aos 200 mil inscritos. E aqui, já ganhei mais um item, que foi a mochila. E agora, a gente vai estar indo para o último item. E ganhei o último item, pessoal. Foi muito fácil. De item de cabeça, a gente teve primeiramente esse daqui. E o outro, que foi esse daqui. Temos os itens de ombro, que foi esse cachorro. E essas ombreiras. Também temos essa mochila. O jogo se chama NFL Simulator Quarterback. E este mapa daqui. Para pegar o item, é muito simples. Tudo o que você vai fazer é entrar dentro do mapa. Mas assim que você tentar entrar no mapa, vai aparecer a opção desconectado. Mas pera, fiquem tranquilos. Que mesmo que apareça essa mensagem, você pode clicar em sair. Porque você já ganhou o item, pessoal. É só isso. E esse foi o item que a gente ganhou dentro do mapa. O jogo é o Roblox Innovation Award. Esse mapa daqui. Então vamos lá, pessoal. O primeiro item é só você estar entrando dentro do mapa, que você já vai estar ganhando. Olhem lá. Já ganhamos o primeiro item. Para estar ganhando o segundo item, a gente precisa vir na opção de estar votando, pessoal. Então vamos primeiramente estar vindo pegar o item daqui. Olha, tudo o que você vai fazer é vir nessa parte do círculo. Subir aqui em cima. E pronto. A gente já ganhou o item. E para pegar o último item do mapa, você vai clicar aqui, pessoal. E está clicando em sair. Vamos estar saindo no mapa. E depois é só clicar em estar entrando de novo. E, pessoal, assim que você entrar, você também já vai estar ganhando o outro item. Olhem só. Já ganhamos aqui o embleminha. Essa é a blusinha que a gente ganhou no mapa. Temos também o casaquinho. E também tem essa calça. E para finalizar, pessoal, uma forma muito fácil de você conseguir itens aqui no Roblox é estar vendo, pessoal, na parte do mercado, clicar aqui nesses três tracinhos. E você pode estar clicando na parte da faixa de preço, colocando 0 e 0. Depois, pessoal, você vai colocar do menor ao maior preço e estará aplicando. E pronto, pessoal. Você vai conseguir ver todos os itens que estão grátis dentro do Roblox. Mas cuidado. Esses daqui que estão com essa estrelinha, significa que você tem que fazer algum minigame para conseguir pegar eles. Mas todos que não tiverem, você consegue pegar aqui dentro do catálogo mesmo. Até mesmo essas roupinhas, tem cabelos. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu quiser, por exemplo, pegar essa blusinha daqui, é só eu estar clicando nela, clicar aqui em grátis e colocar em obter. E pronto, pessoal. Eu já comprei essa blusinha grátis. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.